Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu quero apresentar para vocês o Comando Design Center. O Comando Design Center permite copiar características de um desenho para o outro. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha biblioteca básica com uma patronização, que já tem configurado o layer, blocos, estilos, para esse desenho que não tem nada. Então eu quero passar da biblioteca para esse desenho que está em branco. Então eu vou digitar o Comando DC, e aí vai aparecer essa caixa aqui. Aí aqui, como é que funciona? Eu venho aqui em Open Drawings, e aí por exemplo, eu vou vir aqui em Biblioteca, ele tem aqui, por exemplo, se eu pegar aqui os blocos, ele vai carregar todos os blocos. E aí se eu quiser passar para esse desenho que eu estou trabalhando, é só arrastar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui os layers, para ver que meu layer aqui não tem nada. Eu vou pegar todos os layers aqui, segurar com Shift, clico no botão direito, adicionar layer. Olha que interessante, quando eu clico aqui, ele transportou. Ah, eu quero, por exemplo, pegar estilos de cota. Eu quero pegar, por exemplo, na cota 1 para 50. Aqui, 1 para 50. Posso pegar aqui e arrastar, que seria a mesma coisa que adicionar. Está vendo? Se eu vim aqui no Annotation, ele apresentou. E eu também posso pegar os blocos, por exemplo. Eu posso vir aqui, blocos. Está vendo? Está vendo aqui? E aí, por exemplo, eu quero pegar todos esses blocos aqui. Seleciona. Cama de casal. Está vendo? Se eu for arrastando, ele vai mostrando para mim. Então, aí eu consigo fazer essa transferência. Tanto com os desenhos abertos, como eu posso vir aqui na pasta e procurar um arquivo com o digital DWG. Então, dessa forma, eu não preciso ficar copiando. Muitas vezes o pessoal faz o quê? Ele seleciona o desenho inteiro, copia e cola. Aí você vai sujando. Não precisa. Você pode fazer pelo Design Center. É o comando DC. Beleza? Então é isso. Até mais.